muito bem pessoal e o vídeo de hoje é mais um desafio vai ser muito legal né Igor e como é o nome mesmo é barato versus caro para começar certo bora logo vendendo os olhinhos certo e vocês vão ter que descobrir tudo viu que o pessoal de casa é muito exigente segura aqui é uma boa graça e com isso o oi 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 e esse aí é qual isso aí é oi vovó graça e a senhora acha que é o que é o seguinte sim e tu acha que isso é o que então seguinte todos os dois erraram o que eu não acredito vamos para outra rodada zero a zero outra rodada Bota na nossa mão Muito bem, está aqui Cadê o meu? Está aberto Aqui é a salda Aqui é a salda A salda acha que é a salda ou a vovó graça? Acho sim E tu, Igor? Sprite Sprite? Troca aqui e vê se eu Aí tu diz se é mesmo ou não E aí, continua com a salda É, esse daqui é a salda Esse daqui é salda Esse daqui é Você acha que esse é Sprite, né? E tu, Igor? Acho que esse daqui é a salda Então pronto Quer saber o resultado? Quero Erraram de novo Eu não acredito Mais uma rodada, né? Vamos ver se agora vocês acertam, né? Vamos ver, né, Igor? Dessa vez Nós vamos estar certas Que tarde demais Ai meu Deus Pronto Está liberado Está de bom Podem comer à vontade Hum, está saboroso Hum, aqui é salcito É o que vovó graça? Salsito Salsito O que é isso aí, Igor? Pão da lixo Hum, será que é mesmo, hein? Troquei com vovó graça Cadê? Toma Esse daqui é salcito Hum, é fantástico É fantástico Até que enfim, hein? Aleluia Ai, 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 até que enfim Eita, o que será que vem agora de novo? Pronto Será que é a besteira? Não, a besteira não É boa Aqui, ó O cheiro está nas nossas mãos Aqui, ó Hum, pronto Vamos lá Ai Eita, mãe Aitui, vai matar a fome agora Eu acho que é Beta Kids ou Toddynho Não, aqui Aqui é Nescao o meu Tá gostoso? Deixa eu ver Tá gostoso ou vovó graça? Tá, tá uma delícia Deixa eu ver esse daqui O me engrou a boca, ó É, isso mesmo que ele disse Espera aí Chega aqui, vê se É, esse daqui Nescao É, esse daqui é Então vocês É É Acertaram Até que enfim Tá dois a dois, viu? Dois erros e dois acertos, né? Olha, ó Na mão de vocês Cadê? Cadê? Só de uma coisa É chocolate É chocolate E aí, vovó graça? São de valsa? Hum, não sei, né? Eu acho que é ouro branco Ouro branco Ouro branco Ouro branco, vovó disse E tu, Igor? São de valsa, né? Uhum Troca aí vocês dois E troca, 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 troca 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 Prova É, isso é de valsa Uhum Muito bem E tu, Igor? Acho que é o que, Igor? Uhum Eu acho que a vovó falou Ouro branco É, ouro branco É, ouro branco, né? Sabe de nada, nosso lente Erraram Erraram Que agora É um sabor diferente Do Ó Erraram Todos os dois, viu? Ai, meu Deus Sabia que a gente ia errar Sabe? Dois os dois Mas todos os dois, viu? É esse sabor Ai, mais tão Aí, ó E esse aqui, ó É esse aqui, ó É o que é gostoso Entendeu aí, pessoal? Aí, ó E será agora, hein? Ó, vai, vai Hum, hum Hum, hum Esse aqui, hum Ai, meu Deus E esse aqui Aqui, toma A vovó graça Eu acho que é Como é? O social, sei lá Como é social, sei lá Eu acho que é Social, celular É Social, celular Vamos dar ajudinha Pode, pode É tão boazinha essa produção, né? Pode, é Não é social Não é social, clube social É clube social Clube social aqui É clube social Esse clube social Deve ser sabe O que é, gente? Clube social Clube social É integral Certo Tu acha que é o integral, né? E o da senhora vovó graça Eu acho que é a minha Você Vou lá Então, troca aí, pra ver aí Olha o seu da vovó graça Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar A gente pegou a vovó graça A vovó graça Não vou graça Dá uma aí Ah, isso é da tua avó aí Pega aí Cadê? Dá aí Pega mais, Igor Pra tu encher o bucho Não quero Grupo social original Essa daqui é aqui, hein? Original Original Muito bem Então, ponto pra vovó graça Três a dois pra vovó graça, viu? Aí, ó Vamos lá Aí, ó Pessoal Pena aí E aqui, ó Ai, ai, ai Que será? A mãozinha vovó graça Aqui, ó A mãozinha E tu, Igor, aqui, ó Olha a mão Abre Ai, meu Deus Eu sei, mas Passou Hum, eu sei Diz É meme E o meu é aquele Ai, meu Deus Eu me esqueci Do nome Eu tô com o nome da É Não é nome Pessoal Tenho certeza Que é meme Mas eu esqueci o nome Ó A mãozinha Um pouquinho aqui Pessoal O Igor Igor, tem que dar pra vovó graça aqui, Igor? Ó Ela espantava o teu Como é que é vovó graça do Igor? Ó Isso, o Igor Pega aqui, ó Pra tu provar E aí, Igor? É Essa aqui é É E esse daí, Igor? Diz Que eu não acertei, não Pode ser Deu um banco Diz, Igor Eu acho que eu sei Disquete É isso mesmo Eu tava pensando Mas não saiu Do jeito Acertou o Igor Graças a ver Não deu não Deu um branco hoje Foi E acertou os dois M&M E o disquete Viu? Uhul Só mais um, viu? Agora, viu? Ainda falta É Última rodada Viu? E aí, gente Vai, ó Vai, curtinho E assistindo Aí, pessoal Vocês já viram, né? Olha aqui Só um instante Eu vou abrir aí pra vocês Foi um pouquinho suspense Ah, tá certo Que é a última rodada É, sim Viu? Não Agora Só de uma coisa É refrigerante Essa produção é muito boa, né? É Diz tudo, rapaz Ó Né? Oi Vamos ver Aqui vovó graça Aqui barroso Aqui é pepsi E aqui é coca Vai Deixa eu ver Tem certeza? É, aqui é coca Tem certeza? Eu vou cobrar Eu tenho certeza Que aqui é coca Aqui é E aqui é pepsi Tem certeza, Ili? Absoluto, eu acho Vocês, tem certeza Vocês não querem Não Porque aqui, ó É, tá de 3 a 3 Eu sei Se algum de vocês Ganha, é Fizer o ponto Vai ganhar Tá bom Ou senão vai empatar agora, viu? Tem certeza? Não quero mudar Não, nós pode tirar a venda Pra nós ver Se nós acertemos Pode tirar a venda Opa, vamos lá Olha aí, viu? Eee Valeu, gente Olha a mesa Ficou colorida Olha, ó Então Como é o nome do desafio? Caros versus barato E um brinde Gente, então vai curtindo E assistindo Se vocês gostam desse vídeo Dê bastante like E se inscreve no canal E aperte no sininho Para todo mês Que isso é um vídeo novo Para você Não Perder Você não vai perder Nenhum Você Dá para estar No sininho Valeu Valeu, gente E um beijo Para essas pessoas lindas Que nos assistem De todo o coração Valeu